Oh, lindíssima Amapola, Deus prazer a minha alma, tu e a sua bola. Eu te quero, amada linda minha, como o abanço da flore, da luz verdinha. Amapola, lindíssima Amapola, não seja tão ingrata, me amará. Amapola, amapola, como pode, tu vivi tan sola. Ai, Deus, e essa é a única que sabe. Uma noite tibia nos conhecemos, junto ao lago azul do Ipacaraí, tu cantaba triste por o caminho, bella tu melodía en Guaraní. E o de o bruxo de tus canciones, iba relacionado a tu amor em mim. E a sua noite hermosa, de prevención, de tus mocas manos, sentía o calor, e de tu saber risas, de tu amor. Amor, onde estás agora? Espeñas aí, que é um suave canto que não chega a mim. Onde estás agora? Minha senhora te añora, o que te passa? Eu queria dizer, todos se lembram da minha amada. Minha senhora, junto ao lago azul, ven para carai, todos se lembram da minha amada, Minha senhora te chamas Cunhaca-E. Está escapado, meu Hugo, está escapado, está echando Cunhaca-Upa, está echando Cunhaca-Upa.